Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, hoje tenho uma convidada muito especial, a minha amiga Alice veio aqui para o canal e hoje nós vamos testar produtos, amiga, como é que temos hoje? Produtos coreanos. Produtos coreanos. Pronto, já deixei aqui alguma coisa. O-M-G. Nós também fizemos um vídeo no canal da Alice, nós ainda não o gravámos, mas vou gravar a seguir e passem por lá, sigam a Alice que ela está quase a chegar aos 80 mil. É verdade. Com isso aí já chegaste lá. Não sei. Agora, se vocês querem ver como é que nós vamos ficar com todo este aparato coreano, continuem a assistir. Eu estou com todo este gancho porque é assim que é um desmarquinho, na verdade, portanto... Não tens para mim? Também queres. Também queres? Quero. Se calhar tenho. Então, para aí que eu vou buscar aqui para... Pronto. Sim, também. Pronto. Vou usar para colares completamente. Isto deu ótimo. Estamos a usar este Derma Clear Micro Water. E depois, se calhar, posso usar essa mousse. Também deve ser tipo creme levante. Tem aqui uns águilões. Panda Dream. Ah, isto também dá para limpar. Ah é? Então, já falta assim. Não. Então, eu vou experimentar, enquanto Alice tira a make-up, vou experimentar esta. Com a corrente. Com a corrente está muito batida. Vou experimentar a musa de limão. Estou a gostar destes maquilhantes. Olha, eu estou curiosa. É muito um vídeo. O que é que vamos fazer? Meio gostas para comer. É um vídeo de verdade a consequência. Lembra-se daqueles jogos que são os mais novos de verdade a consequência? Tem. Mas há a mesma consequência para cada vez? Ah. A sério? Claro. Pai, isto está a ser uma aventura para mim abrir isto. Ai, este tipo em gel. Olha, estou a dar um 5. É este aqui. Forma grande? Que coisa exquisito? Parece gel. Mas é tipo líquido. Parece clarador. Mas sabe o que? É mesmo, a ponta em camada é grossa e isso fica a suar ou como é? Estou em chinês. Criano. E agora é o que? É uma destas, não é? Egg Mousse Pack. Duplo for school. Egg Mousse Soap. Assim, aqui diz soap. Portanto, eu vou se mix-up para lavar a cara. Não sei. Não sei. Bem, a minha máscara está a polar e neste momento parece que tenho um claradouro na cara. É fresquinho, mas é estranho. Eu prefiro uma máscara mais consistente. Que elas que secam. Sim. Como é que é que tem que dar para o pequeno? Ah, parece. Uma barbeada. É em cara. É em cara. Para levar a cara com crame barbear. Estou curioso para experimentar este daqui. Isto é um cleanser também, não é? Ah, gosto mais da consistência deste. Como é? Hum, é tipo pandas, dreams, esta cena, cleanser. Também não sei o que é que é. Share, share, bacon. Parece plasticina. Não pode tocar. Que bom. Não é? Tem uma boa consistência também. Eu acho que isto é para limpar e tirar-me maquilhagem. E dar vontade de comer. Para fazer maquilhagem? Não sei. Escrever... Espelhar-te junto a um plano disso. Estás quando eu era criança e comia borracha? What? Borracha? Isso nem é mastigável. Eu tinha mais vontade de comer. Estás quando eu era criança tipo por 5 anos, ok? É, é. Juro. É a 10 anos. Que seria? A vida. Mas ainda para alunos como tu nasceu, sabe? Não. Estás tipo... Imagina. Eu acho que tirou o excesso de ódio, que isto é que está mais chique. Parece que está tipo borracha, sabes? Que não desliza, não está mesmo suave, suave. Não sei se é suposto ser o efeito. Eu gosto desse efeito. Bem, eu quero mesmo é que tu experimentes esta. Deixa lá isso para outra altura. Eu quero experimentar esta que tinha um comprimido. Ok, eu vou experimentar esta aqui. Ah, só para informar que entretanto já tirei outra máscara. É um efeito engraçado, chega bem. Isto é só, não aparecem mais. Eu já experimentei uma vez uma máscara dessas e eu não tinha um ligamento. Mas esta também desse género, está com máscara. Eu adoro estas máscaras. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Está frio e estás a ficar sem o meu trinheiro. Estou aqui em mim. Calma. Que geloso! Que linda! Uau. Isto é mega jelly mesmo. A existência deste papelinho, não é? Daqueles duros. Já experimentei um. Acho que os papéis eram duros, sabes? Hum. Estás com cara de noja de caminhos. Estás gelado, sente? Hum. Hum. Não está? Hum. Não está nem posto na boca, às vezes. Não está? De nada. Estou sentindo isto na boca. Não é? É para estar aqui nestas zonas do brinquedinho. Do brinquedinho. Tens a ficar com cabelos colados. Gostou! Já sou maior do que a minha cara. Tu estás sim. Será que isso é bem transparente? Bem, mas é o seguinte. Que isto adere super bem à pele. Tenho que admitir. Eu sei que parece um pouco sinistra. Isto, pronto. Isto aqui é também o standard para todo mundo. Portanto, no meu caso, isto vai meter um pouco para os dentes. Mas que há 10 minutos e já voltamos a contactar. Até já. Um, dois, três. A sensação de tirar é muito fixa. Pois é. Bem, posteriormente uma pessoa aplica ao resto do produto. Sinto-me super fresca. Não. Isto aqui, eu acho que cria calor. Esta parte aqui de cima. Deve aquecer. Experimentamos. Mas é para limpar também o esporte. É para abrir. E limpar também a pele a fundo. Through heating effect. Por isso, eu acho que deve aquecer. Há cremes tipo antisolíticos que também fazem efeito calor. Vamos experimentar. O outro não percebi se era efetivamente espuma de barbear ou o que é que servia. Mas é para a cara não adorei, de facto. Gostei desta máscara. Muito interessante. Não estou a dar pontuação, portanto. Primeiro. 5 para o esmaquilhante. 3 para aquele gel de barbear. Whatever. 4 para esta última máscara. Só mesmo porque acho que fica demasiado pura. E... E... Adoro a textura. Isto é a típica máscara que eu adoro. É? Não sei. Ai, mas isto é mesmo quente. Não sentes logo o calor. É? É mesmo quentinha. Mesmo eu. Agora é que eu estou a sentir mais. Não sentes? Fica quentinho? Que fixe. Sim, isto limpa a fundo e também pelo efeito quente eu acho que ajuda a abrir os poros. E depois a outra ajuda a fechar. Acho que é mais assim. Tipo abre os poros para tirar a porcaria toda. E depois a outra reafirma a pele. Pois é. Reafirma a pele e fecha. Muito engraçada esta câmera. Esta máscara. Isto fica mesmo quentinho. Tem partículas que exfoliam a pele. E pronto. Eu acho que é também uma daquelas leave-on. Mas isto é mesmo quente. À medida que o tempo vai passando perto fica a aquecer mais. Assim, não te laçar aqui dentro. Eu estou. Eu sinto que estou tipo a apanhar o solito. Está... Ah, o calorzinho é para. Um bocadinho. Sim. Se estivesse assim deitada sentia. Não sentes? É tipo se limpa. Não senti. Eu dou um 4. Isto é um bocado assustador ao mesmo tempo. Esta máscara é um bocado agressiva, eu acho. É. É muito essa. Não é? Até a minha boca está tipo... Não é o tipo de coisa que uma pessoa faça semanalmente. Eu faria tipo uma vez por mês. Uma vez por mês. Exato. Também acho que sim. Entretanto já tiramos a máscara e devo dizer que esta máscara é super agressiva. É verdade. É forte. Tiramos. Ainda fica quente. Sim. Parece que sabem quando temos um bocadinho de escalão a ficar bem na pele. Sim. Eu senti que estava com um escalão na cara literalmente. Fica assim um pouquinho. Mas... Mas pronto. Acredito que seja esse o seu propósito e portanto se assim for eu acho que funciona. Vamos agora à parte de baixo da máscara. Tipo a argila com mentol. Pronto. Isto é para... A ideia agora... A chá roxo. Sim. Acho que tipo reafirma e faz. Portanto depois do quente e agressivo isto deve ser o fresh e... Ah. 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 Ah que bom. É bem pesquino não é? Depois daquela quentura toda. Que bom. Isto é mesmo creme. É mesmo hiper cremoso. Ah. A consistência disto é espetacular. Que bom. É bem pesquino. Estou... Estava a precisar disto. É muito powerful este duo. Pois agora arde ligeiramente. Não é? 10 e 15 minutos. Sabem quando vocês comem uma pesquisa de mentol e bebem água a seguir e fica inteiro fresco? É isto da face. Pois é. É bem. Entretanto isto está seco. Nós demorámos imenso tempo para gravar este vídeo. Ainda mais consegui gravar depois do vídeo da Alice. Ela seca e não tem a consistência das outras de argila. Ou seja, ela não greta. Então fica elástico. É um seco elástico. Sim. Então é maravilhoso. Porque não fica aquela sensação... Maravilhoso. É verdade. Mas não ficam aquela sensação que não conseguem sorrir. Sabem? Sim. Fica tudo preso e tudo gritado. E não é o cara bom. Este é o He-Mell. O packaging. Está muito engraçado. São Empire State Building. Que engraçado. Pois é. Vamos experimentar. Podes experimentar. Tu que estás aqui na galhofa. É. Enfim, é? Gosto do facto de Alice. Deste cena ser assim. Quero sei qual. Mas não é a Molle. Eu confesso que gosto mais de Escovinha. Gosto mais quando é Molle. Vem cá isto que eu sou maior fã de Himmel. A maior fã de Himmel. Acho que não vivo para isto. Não. Vives para isto? Vivo para o Himmel. Fogo que é melhor a ter as tuas pestañas. E são assim tão grandes. Mas são muitas. São muitas? São. E são bem compridas. E para cima. Ah! Para cima e média. Eu aluncio é um revirador. Estamos nele. Fogo amiga que é melhor a ter os teus olhos. Bem agidos. É para ver a diferença. As minhas pestañas não são para cima. É verdade. Estas são para a frente. Mas é por isso que eu quero um revirador. Há função. Ou seja, se eu parto um bocado as pestañas ficam menos pestañas ao longo prazo. É? Uhum. Muitos dias. Mas para andar para ver a diferença. Muitos dias. Claro! Pronto, malta. Como vêem... Não sou uma comida até. É que parva não. Eu acho que até resultou bastante bem de que entro a olhar para a câmera e a pele se tem. Bem, malta. Entretanto voltámos e tirámos aquela máscara. A pele ficou super macia. Agora sim ficou super macia. Porque a outra vez parecia feito borracha e esta ficou super macia. Deixando-me de voltar e eu para reunir no outro olho. Super macia. Temos os dois sem maquilhagem. Só para passar. Ah, agora vamos tirar estes linchinhos. Vamos pôr este lip balm que é mesmo querido. Isto é tipo parte das chaves. Sim. Então. Pronto. E vamos pôr este creme que parece tipo um creme de farmácia mas não é. Como creme hidratante. Eu já experimentei ao longo deste vídeo pôr nas boas. Isto deixa corzinha? Ok. É o que eu tenho na boca não? Não. Ah, mas não. Deita um bocadinho porque o meu dedo fica com um bocadinho. Fica. É super hidratante. Mas eu acho que é demasiado gordoso para a minha pele. Sério? Sim. Creme gordo. Estou por isto a ver. Estou mais alto a perfil. Isto é um pouco pegajoso. Confesso. Eu não sou grande fã de coisas muito pegajosas porque o cabelo está para a boca e já está aqui colado. Pois é. Não tenho uma opção de experimentar. Sei aquele da Nuxe que eu tenho lá em casa. Não. Estas a lembrar um bocadinho daquela Lush, sabes? Sim. O chaves. Estas a lembrar de... Pois é. Um bocadinho essa loja. Sim, realmente agora que está a secar não está muito gorduroso. É mesmo daquelas coisas que uma pessoa tem de ficar um dia inteiro com ele. para perceber. É que há cremes que fazem isso de respirar da cara. A mim também. Eu acho que este é esse género de creme. Pois não sei. Só mesmo testando durante mais algum tempo. A ver até ao final do dia. Mas há cremes sim que deixam um papel super oleoso. Eu ponho e fico ok e passado um tempo fica tudo mega oleoso. Não sei se estou mais brilhante. Não sei. Não, estamos hidratadas. Gostaste deste vídeo e de experimentar estes 3 produtos coreanas? Gostei. Gosto sempre de conhecer coisas novas. No nível geral, damos quantos a estes produtos? É assim, dou 4. Porque há alguns não são 5. Sim. Eu não adorei a primeira máscara. Achei muito líquida. Talvez para peles extremamente oleosas. Funciono bem. Talvez. Mas é que para mim não é muito o meu género de máscara. Eu gosto de máscara que feel like máscara. Tipo daquelas de tirar e pôr ou as que secam. Mas sim, overall... Dr. Jart é muito bom. Dr. Jart. Pronto. Ficam a saber. Esta marca coreana, Dr. Jart mais, plus, whatever, rende. Portanto, experimentem. E experimentem a caláxica também. A caláxica. É da minha somentei. Essa eu tenho que experimentar também. É tão bom, me jura. É que é mesmo bom. A seguir, não se esqueçam de passar no canal da Alice. Porque nós fizemos lá um vídeo. Eu vou deixar o link aqui em baixo na caixa de descrição. Para vocês irem para lá. Ou aqui em um destes canos. E vemo-vos no canal da Alice para um vídeo de verdade ou consequência. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal, subscrever a Alice. E vemo-vos no canal dela. Até já!